É isso, dia 27 de março, a cerimônia de premiação. E para falar mais sobre isso, quais são os filmes favoritos, a gente conversa agora com a jornalista Miriam Spritzer, que é especialista em cinema, inclusive já integrou o Júri da Academia. Miriam, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom, temos vários filmes, Ataque dos Cães e Duna, que receberam as maiores indicações. Foram indicações justas. Como é que está o cardápio do Oscar para esse ano de 2022? Bem-vinda. Oi, Tiago. Oi, Kalina. Bom dia. É, só para corrigir, eu sou jurada do Globo de Ouro, não da Academia ainda, né? Daqui a pouco, quem sabe? Então, são indicações justas, né? A gente está vendo já desde o circuito de festivais de cinema, quando esses filmes começaram a surgir ali por setembro, de setembro a novembro, né? Esses filmes estavam sendo apresentados para críticos e para dentro da indústria. E a gente já via aí um favoritismo, né? Tanto Ataque dos Cães, quanto Duna, quanto Belfast. Belfast foi um filme que foi muito falado aqui nos Estados Unidos e na Europa e ainda não foi tão falado no Brasil, porque ele só estreia no dia 10 de março. Então, não teve nem muito crítico no Brasil que já teve acesso ao filme. As indicações, a gente vê que, querendo ou não, né? O Ataque dos Cães, por ser da Netflix, está entrando com uma campanha muito forte e é um filme muito bom. E também a Jane Campion é uma super diretora, que se ganhar o prêmio como melhor diretora, vai ser a primeira mulher a receber dois Oscars por direção, que realmente é um recorde. Então, a gente está vendo aí um movimento que vai ser muito parecido com as outras premiações. Provavelmente, os frontrunners, que a gente chama, vão ser Ataque dos Cães, Belfast, Duna e esse filme japonês, né? Que está todo mundo querendo saber direitinho o que é, que se chama Drive My Car, que é um dos favoritos e que tem ganhado aí, em outras premiações, várias categorias de melhor filme. E aqui no Oscar, ele foi indicado a melhor filme, e a melhor filme de língua estrangeira e a melhor direção. Então, é um ano muito bom para o filme estrangeiros também. Oi, Miriam, bom dia. Vamos falar então sobre a Lady Gaga. Ela era uma das favoritas aí para disputar como melhor atriz pelo filme Casa Gucci, mas ficou de fora. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Muita gente acredita que ela tenha sido esnubada. Olha, como eu já votei, eu digo que é muito difícil chegar nessa lista dos cinco indicados, né? Porque quando a gente recebe as opções para votar, são 500, 600 pessoas. Então, ser esnubada é difícil, porque também tem que entender como é que foi feita a campanha dela e o quanto ela estava indo atrás e quantos votos, porque daqui a pouco ela não foi indicada por um ou dois votos, né? Existia muito medo da Kristen Stewart não ser indicada, porque apesar da apresentação dela, da performance dela, ter sido merecedora de Oscar, ela não faz campanha e ainda dizia que não se importava com os prêmios. A Lady Gaga está aí na corrida para os prêmios há muito tempo. Ela fez uma performance realmente forte, mas eu acredito que os fãs estavam mais insistindo que ela fosse indicada do que a indústria de fato. De qualquer forma, ela teve aí uma grande presença e House of Gucci não foi tão indicado quanto era esperado. House of Gucci só foi indicado na categoria de maquiagem, maquiagem e cabelo. Então, a gente já vê que foi aí um filme que não foi tão bem recebido pela academia. A academia geralmente procura dar os prêmios ou as indicações a atores e filmes e equipes mais estabelecidas, assim. Então, não é uma surpresa que a Lady Gaga não tenha sido indicada, até porque ela não tenha aparecido tanto assim. Mas eu acho que foi uma decepção dos fãs, com certeza. É isso, Miriam. Para a gente fechar, quem não assistiu nada ainda desses filmes do Oscar, quais seriam os dois filmes imperdíveis da sua lista? Olha, eu acho que Ataque dos Cães, para quem gosta de acompanhar o que vai ganhar, o que possivelmente vai levar a grande parte dos prêmios, Ataque dos Cães, com certeza, é um. Belfast, que vai estrear a partir do dia 10 ali. E, pelo que a Mubia anunciou recentemente, Drive My Car está entrando agora no sistema deles nas próximas semanas. Então, eu acho que esses três filmes são os principais para assistir. E Duna também, que está disponível na HBO Max. Perfeito. Então, falamos sobre o Oscar com a jornalista Miriam Stritzer. Muito obrigado, Miriam, pela atenção, pela gentileza e bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigada.